2020. De um ano como este, eu e minha família queríamos mais. Sim, porque só vimos, sentimos e experienciamos bênçãos em nossas vidas e eu vou explicar o porquê no meu ponto de vista. Aprendemos com 2020 aquilo que jamais aprenderíamos em uma década. Viver em união, amor, transparência, cumplicidade e compaixão conosco mesmo. Eu presenciei diversas histórias este ano. Muitas famílias como nós tivemos que nos despedir de entes queridos. Muitas famílias tristes por não poderem organizar almoços semanais com os parentes. Muitas mães pedindo socorro porque não aguentavam mais as crianças e o marido em casa o tempo todo. Muitos maridos enlouquecendo ou caindo na depressão porque não tinham mais a escapatória de poderem trabalhar. Teriam que olhar para a pessoa que eles já não amavam há muitos anos nos olhos por meses, dia e noite. Filhos precisando de ajuda psicológica e psiquiátrica porque não sabiam lidar com a presença contínua de pessoas que só eram vistas no fim de semana. Jovens se sentindo sem chão por não poderem se distrair com amigos, se livrando da família com as festas. Casais brigando a ponto de matarem um ao outro. Pessoas tirando sua própria vida por passarem tanto tempo consigo e não conseguirem lidar com seus monstros interiores. A verdadeira apocalipse. A confirmação de que o mundo vive na separação, na desunião, atrás de seus próprios interesses, pelo orgulho e por uma vida ilusória. Isso tinha que acabar, gente. Tinha que chegar ao fim. A hora da verdade bateu na porta de cada um de nós e nos perguntou o que você está fazendo da sua vida? É realmente este o sentido da sua vida? Fomos forçados a passar um tempo conosco mesmos, no nosso próprio templo interior. Saí da agitação, de toda distração, de toda ilusão que nos apresentar e tivemos que encarar a verdade do que estávamos fazendo com as nossas vidas, o que machucou fundo o ego de muitos. Aqueles que achavam que a vida estava lá fora. Pois é, foi o fim do mundo para muita gente. O tempo da separação chegou ao fim. Foi esfregado na cara de todos que não há diferenças de raça, de crenças e nem de nível social. Tivemos que entender na marra que somos todos um, com o mesmo valor independente de títulos que ganhamos ou do grau da inteligência de cada um. Essa mudança de valores vem cheia de traumas para quem não quer aceitá-la, afinal, ficar na zona do conforto não é tão ruim assim para a maioria. Ganhar o pão de cada dia, ter um teto para morar, roupinha quentinha já é o suficiente para sobreviver, então, para que me mover e ter que trabalhar em prol de uma paz mundial? Então deixa eu continuar me me enganando de que está tudo bem assim, vou empurrando a vida com a barriga, fechando os olhos para tudo aquilo que não quero ver e continuar tocando a vida da maneira que está, pois é mais confortável para mim. 2020 veio nos mostrar que viver na mentira para conosco mesmo é a morte em vida, pois o que importa não é o que temos ou os títulos que nos foram dados, mas o que verdadeiramente somos em nosso coração. Continuar atuando em um teatro será bem complicado no próximo ano. Este ano fez com que muitas pessoas tomassem consciência do que estão fazendo com as suas próprias vidas, com quem estão investindo o seu tempo, os sonhos que deixaram de lado para cumprir uma ordem ou a vontade dos outros, a autoanulação para poder se enquadrar em um sistema doentio de uma sociedade enferma, onde a competição para chegar ao topo é a luta diária e se transforma no único propósito de vida das pessoas. O sucesso de um ser humano não está lá fora, mas está no viver diariamente, escalando a montanha para o seu eu interior. E essa montanha é a montanha mais dura de ser escalada, uma montanha repleta de medos, crenças, frustrações, competitividade, egoísmo, egocentrismo, vitimização, complexo de rejeição, traumas, tudo aquilo que encobre quem nós verdadeiramente somos. Este ano foi o ano para aprendermos a enxergar a verdade e trabalhá-la dentro de nós. Quem sou na verdade? O que quero na verdade? Qual o sentido da minha vida? Qual o meu propósito de vida? Por que nasci nestes tempos e como eu posso ser contribuição para o planeta? Este tema foi discutido na nossa casa, em família, o ano inteiro. Foram momentos lindos de muita reflexão, tempos juntinhos, de muita harmonia, muita paz, muita cumplicidade, muito respeito e muito amor. Um ano inteiro sem estresse, discussão ou brigas, a paz total. Este ano ficará para sempre, gravado em nossos corações, como um ano cheio de memórias lindas em família. Não só na minha casa foi assim, mas na casa de todos aqueles que estão no caminho do despertar, que entenderam a mensagem da pandemia, que são gratos por esta oportunidade. 2021 continuará com a mesma energia, mas trazendo muitas mudanças de valores. Para aqueles que se conscientizaram, será mais um ano inesquecível como este. Um final de ciclo maravilhoso, cheio de surpresas boas, mas em compensação, será um ano muito difícil para quem continuar no mesmo sistema de looping, ano após ano. Nas mesmas crenças, atitudes, costumes, dormindo dentro da matrix manipuladora. Tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus e assim é. Tudo é para o bem do planeta e da humanidade. Devemos ser gratos por tudo. Parem de reclamar, parem de falar mal da situação, do vírus, do presidente, da política, do vizinho. Abram a boca somente para construir, agradecer, para falarem sobre a sua verdade interior. E se você não tem nada de positivo para falar, continue em silêncio, para não destruir o processo de regeneração mundial. O ano de 2021 será o ano da verdade e dos verdadeiros. Faça uma lista de tudo o que te deixa feliz. Foque somente nesta lista, trabalhando para que você concretize cada ponto dia após dia. Seja feliz, pois a alegria é o que fará toda a diferença na sua vida. Pare de se anular e comece a viver. Vamos todos unidos em um só coração para o mundo melhor e para um ano ainda melhor. Eu e minha família desejamos que você tenha um ano repleto de paz, saúde, amor, alegria e harmonia. Feliz ano novo e um beijo no seu coração.